Um homem foi preso nesse domingo depois de capotar o carro na ponte JK e fugir, deixando pra trás, sabe o que? Arma, munição e uma balança de precisão. O acidente foi no fim da manhã no sentido Lago Sul. O motorista perdeu o controle da direção depois de bater em um outro veículo. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local, encontraram apenas o carro capotado, sem ninguém. Lá dentro, uma arma, munição e uma balança de precisão. Testemunhas contaram que depois de causar o acidente, o motorista fugiu correndo. Atravessou a ponte e foi em direção a Asa Sul. Ele tentou se esconder nesse matagal na beira do lago, mas acabou detido. Deitou atrás de um matinho lá, tentando dificultar a nossa ação, mas a gente conseguiu achar ele, fazer a abordagem e durante a vistoria dele lá, a busca pessoal, A gente achou munições no bolso, mais cinco munições no bolso, dinheiro e documento dele. Em depoimento, Túlio Fontes Teixeira, de 31 anos, contou que passou a noite em uma festa rave no Lago Sul e que teria feito uso de LSD. Agora vai responder por fugir de local de acidente, dirigir sob efeito de drogas e por porte legal de arma de fogo. Em razão do Túlio ter sido autuado nesses três crimes, as penas foram somadas, então não teve fiança na esfera policial. Ele acabou confessando que teria feito uso de drogas, que estava numa festa de música eletrônica, que ocorreram nessa madrugada, nas proximidades da ponte JK e que pegou o veículo para ir embora, mas que não se recorda de mais nada.